Apresentando o Fiat Uno, ano 2010, modelo 2011, na cor cinza. Para choque dianteiro com riscos. Para lama dianteiro, ponta amassada. Corte dianteira direita, ponta amassada com riscos. Corte dianteiro direita, ponta amassada direita, ponta amassada direita, ponta amassada direita. Corte dianteira, ponta amassada com riscos. Para lama dianteiro esquerdo, ponta amassada com riscos. Para choque dianteiro com riscos.